Música Salve família, tranquilidade, tá começando mais uma gameplay aqui no canal de GameShake E hoje eu vou tirar um x1 com esse merginho aqui que tá no passivo, sabe? Ele foi pegar o miújo dele, né? E ele é um falador meio que xingador, sabe? Ele gosta de falar xingando com a mãe dos outros, o pai dos outros E agora eu vou tirar um x1 meio que amigável com esse bostitinho aqui Ele foi pegar o seu miújo ali e já volto E quem tá na sessão também é dois do comando, manda salve aí tio Magro Salve, salve Manda salve aí Luciano Salve aí Luciano, manda salve aí Eu mando esse tio Magro Deixa eu ler o nome A few moments later Bora lá então, tá começando Ih, já foi pra lá pro meio da puta que pariu, mano DIMBA Morreu Vem pra praia, né? Nossa, caiu lá Caiu feio Mas é feio que ele já é? Tem que matar eu não Eu quero matar esse falador Vem logo pra cá falador E agora? Não, não é só Tem que matar esse alvos? Tchau Vem logo, tipo de fadal Vem logo, tipo de fadal Tá gravando Caralho, mano Eu tô devendo tá deixando eu atirar nele Oi, ó Vimba 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 Vem pro meio da praia, caralho Oh, meu Deus do céu Mano, isso é um rega só de cima Meu Deus do céu Ó, cara Matou eu, hein Sai da frente, chuvado Oi, ó Tá bom Eu sou de como eu Sou lente a prazo do bar Tá caralho Ai, ai Vem pro meio da praia, minha caralho Tá com medo Tá bom Você quer desse jeito, beleza Vai ficar correndo também Vai ficar correndo também Tchau, tchau Tá bom Tchau Tchau Aham! Max se esconde demais, mano, que isso? Comper! Comperzinha de merda, pelo menos! Se ele quer brincar na cidade, vamos brincar na cidade, então. É, ué! Colocante aqui não pede a casa. Olha lá pra cima! O que é que é que é? Não tem tido! Olha lá! Olha lá! O que é que é que é que é que é que ele vai bother com o Rega Rosário? Viva! Mais uma, hein? Olha a pizza de dez! Salve, pizza de dez! Salve, salve! Dez reais! Salve, salve! Meu Deus do céu, foi pra loja de roupa pra passivar, mano. Não creio nisso. Ah, porra! Salve, drift aqui, zero. É, engraçado que ele parou de falar, né, mano? Ficou quietom. Mata não, Tchumato. Sere aí, sere aí, sere aí, sere aí, sere aí. Não vou matar, não mata não. Eu vou deixar uma surpresinha, sere aí, sere aí, sere aí. Deixa ele vir agora. Deixa ele correr. Deixa ele correr. Ah, meu Deus do céu. Ele vai reagir, mano. Vou ter que ter finalizado esse vídeo. Falador ficou calado, hein? Falador ficou calado, hein? Olha só. Mas quem diria? Olha só que legal. Falador ficou calado, hein? O menino que chega ficou calado, hein? Olha aí, Tchumato. Tô jogando mais uma nossa batata aí. Vimba. Oh, é desgraça. Vimba Mais homem Vimba Tá dando nem graça mais O alador tá passando mal O alador tá passando mal Quem diria ladrão Quem diria Tá gravando ainda Lógico que você tá apanhando pra caralho Vimba Tá lá Meu Deus Pega o guarda-chuva que tá chovendo granada, hein É desse jeito Pega o guarda-chuva que tá chovendo granada, caralho Vai pra caralho, tá comendo a caralho Tá comendo a caralho Tá comendo a caralho Ele tá apanhando desde aquela hora Tá comendo a caralho Tá comendo a caralho Sabe por isso a caralho na frente? Olha a desgraça Meu tio Mago, fica aí não na linha de tiro, mano Senão ele vai ficar prestando a atenção em você Ah tá de boa Vimba Falador passar mal Pega o guarda-chuva que tá chovendo granada, falador Ai meu Deus Tá lá embaixo Tá aí na rua Tá lá embaixo Vimba Mais uma, falador Não queria ficar na praia, mas vai sofrer na cidade Que paro o que, maluco? X1 aqui, ó Não tem essa de paro, não Vimba Já tá regando? Tá entendendo o que você tá falando? Tá entendendo o que você tá falando? O que? Tá pedindo arrego, falador? Tá pedindo arrego? E aí? E aí? Tá pedindo? E aí? Saiu? Saiu? Saiu, tiginho Saiu Ah, que lixo Saiu, mano Olha lá? Leon ou gado saiu Falador passou mal comigo Que isso, hein? E aí? E aí? É isso mesmo, família Deixa o seu like se você gostou É só um X1 Nem tão amigável, né? Porque falador que fica xingando mãe e pai Criança pra caralho Se acha pra porra Não merece segunda chance, tá ligado? Então é isso, família Deixa o seu like Aquele forte abraço, certo? Se inscreve se você não for inscrito E vem participar dessa família Família cheia Que tamo junto Manda um salve, tio Mado Oi, viado Vadiu sem vergonha Não corta não Ah, vou cortar, viado Obrigado Deixar você me matar assim no seco Pronto Agora tá tudo certo Falou, família Forte abraço Fui